O Telesaúde Santa Catarina e a Associação Catarinense de Medicina de Família e Comunidade fizeram uma grande parceria. E o beneficiado é você, médico de família e comunidade. Na última quinta-feira de cada mês, serão realizados workshops sobre assuntos relacionados à sua prática de trabalho, com os temas mais prevalentes na atenção básica. As palestras têm duração de 40 minutos e, nesse tempo, você pode participar do nosso chat, enviar suas dúvidas e fazer seus comentários. Para participar, basta acessar o nosso site, o telesaúde.sc.gov.br, entrar com seu usuário e senha e acessar o ícone das webconferências. Você ainda não tem cadastro? É só enviar um e-mail para telesaúde.sc.gov.br ou ligue para 483212-3505. O Telesaúde e a Associação estão investindo tempo e disposição na educação permanente, para que você possa prestar um atendimento cada vez melhor à sua comunidade. Para isso, contamos com a sua participação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto